Após um crime, o crime que aconteceu no povoado Alto da Fumaça, na cidade de Lago Verde, onde dois irmãos acabaram sendo mortos cruelmente, uma jovem acabou sendo identificada como uma possível suspeita de ter cometido o crime. Ela acabou sendo identificada pelo nome de Juliana. A mesma estava na cidade de Conceição do Lago Açú. E após a equipe da Polícia Militar do Destacamento receber informações do paradeiro e da possível autoria do crime, ela acabou sendo abordada. E logo em seguida, trago a cidade de Bacabal para prestar esclarecimentos. A nossa equipe de reportagem conversou com ela. E acompanhe só o que ela acabou relatando. Fala aí, meu bem, fala. Fala, coração. Não, tá, não é bem não, hein. Que homicídio é isso? Nada. Olha, caiu, caiu. O cinegrafista caiu aqui, ó. Qual é que você está sendo conduzida para cá? O Misael vai cobrar esse dinheiro aí. O cinegrafista caiu. Opa, desculpa, desculpa. Ei, essa branca aí, fala aí. Como é o seu nome? Como é que aconteceu? Fala de boa, fala. Juliana. Juliana, que homo? Fala aí. Vem, Juliana. Fala que homo. Bora, Juliana. A Juliana é alegre, né? Sorridente. Fala, coitou, Juliana. Por que você está sendo conduzida? Eu sei lá. Tá falando por quê? Fala aí, Juliana. Segundo informações da polícia, você está envolvido em um crime. Isso é verdade? Em crime, não. Não tem nada a ver. Isso é onescente. Não tem nada a ver com os crimes, não? Que crime foi esse? Não sei. Isso é onescente. Então tá tranquila aí, né? Tô sim. E aquelas facas ali, Juliana? Aquelas facas ali, pra quê? Ah, é, pra me defender lá no Lago Açú. Não querendo te matar lá, é? Qualquer coisa, pode ser me der, com querer me matar, não dar armada, qualquer coisa. Mas esse homicídio aí, Juliana, procede ou não, bebê? Essa situação, qual teria a sua participação nesse homicídio? Que homicídio? Em Lago Verde. A nossa equipe conversou com o comandante do destacamento, Sargento Brito, que traz os detalhes do motivo da apresentação da Juliana na cidade de Bacabal. É, nós recebemos informação que a Juliana foi uma das pessoas que participou do homicídio, onde teve vítima, dois irmãos, lá no povoado alto da fumaça em Lago Verde, né? Recebemos essa informação pela manhã, começamos a fazer diligência e quando foi agora à noite, encontramos a mesma transitando nas ruas, né? Com o comandante do Lago Açor, chamamos ela para a delegacia, pedimos uma pessoa para revistar uma mulher, a mulher revistou e encontrou essas duas facas na cintura dela. E também tivemos informações que tinha elementos à procura dela, né? Elementos de atitude suspeita. Então, para preservar a vida dela e prestar um melhor apoio, esclarecimento sobre esse homicídio, que houve, que ela confessa que esteve na residência com as duas vítimas, trouxemos para ela aqui na delegacia. Sargento, a polícia tinha informação da participação dela nesse crime? Eu entendo contado com o sargento Ivanildo, comandante DPM de Conceição do Lago Açor, ele disse que não sabia do envolvimento dela, mas porém ela conta detalhes, como foi, como foi que aconteceu, como foi que o suspeito Júnior incentivou ela para a residência, para fazer tipo se fosse uma casinha, ela conta detalhes, então por isso nós estamos apresentando ela aqui.